Olá guerreiros e guerreiras de todo meu país, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje falaremos sobre as novas notícias envolvendo a China O importante general dos Estados Unidos alertou que a China estaria planejando estender sua influência além do Pacífico com a construção de uma grande base naval no Atlântico localizada na costa ocidental da África Em uma entrevista ao portal Associated Press, publicada na quinta-feira desta semana o general dos Estados Unidos responsável pelas tropas norte-americanas na África disse que a China estaria entrando em contato com vários países do extremo norte e até ao sul em Namíbia para estabelecer uma instalação naval com capacidade para hospedar submarinos e até mesmo seus porta-aviões Segundo o general, Pequim está em busca de um lugar onde possa rearmar e consertar seus navios de forma eficaz e estrategicamente útil em um conflito Vale ressaltar que a China possui uma base militar na África, especificamente em Digibolt mas segundo o general, sua localização não satisfaz as necessidades militares do país e por este motivo, eles estariam olhando para a costa do Atlântico a fim de construir uma nova base na região A revelação dos Estados Unidos segue como a mais recente série de advertências de comandantes militares norte-americanos a respeito de que a China pretende estender sua influência não apenas na Ásia ou no Pacífico mas também na África, Oriente Médio e inclusive na América do Sul O general ainda disse que a base militar da China em Digibolt foi construída nos anos de 2016 e é considerada a primeira base do país no exterior e que tem aumentado em tamanho e capacidade nos últimos anos O general também disse que a China estaria superando os Estados Unidos em alguns países da África devido a construção de portuários e empreendimentos econômicos e infraestrutura além de acordos e contratos para ter mais acesso à região no futuro Os planos da China no Atlântico teriam deixado os norte-americanos extremamente preocupados pois a ação encurtaria de forma significativa sua distância geográfica e estratégica com os Estados Unidos As revelações surgem após a divulgação do relatório do Departamento de Defesa de 2020 do país sobre o poder militar chinês O documento ainda cita que a África e o Oriente Médio são as prioridades de Pequim O documento ainda acreditando os Estados Unidos Éabeculos ganz whatever south-이다 No pelo 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 Obrigado.